Um tabaréu que antes de andar sambou No tender com farinha se criou Só dá de endurecer canela e ginga ao morrer Não importa pra onde se ficou Se estudou pra dedéu pra ser doutor Pra virar tabaréu basta um tambor bater E é na palma da mão que vai chamar É na ponta do pé que vai dizer Que um sujeito nascido sambador Pode pôr pra rodar que o samba vai vir E se for pra tocar é pôr pra ver Se há muita cidade pra viver Se há muito país pra se morar Só há um lugar no mundo pra nascer Mesmo já não morando aqui Sempre aqui vai ser meu lugar Por mais longe que eu possa ir Sempre aqui vai ser meu lugar Cê bate o samba que nem meu bisavô 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 Baco esse samba que nem meu bisavô Cê bate o samba que nem meu bisavô Só dá de endurecer canela e ginga ao morrer Não importa pra onde se ficou, se estudou pra dedéu, pra ser doutor Pra virar tabaréu, basta um tambor bater E é na palma da mão que vai chamar, é na ponta do pé que vai dizer Que um sujeito nascido sambador, pode pôr pra rodar que o samba vai vir E se for pra tocar é pôr pra ver, se há muita cidade pra viver Se há muito país pra se morar, só há um lugar no mundo pra nascer Mesmo já não morando aqui, sempre aqui vai ser meu lugar Por mais longe que eu possa ir, sempre aqui vai ser meu lugar Cê bate o samba que nem meu bisavô Bate esse samba na boca que nem você Cê bate o samba que nem meu bisavô Bate esse samba na boca que nem você, camara Cê bate o samba na boca que nem você Cê bate o samba na boca que nem você, camara Cê bate o samba que nem meu bisavô Bate esse samba na boca que nem você Cê bate o samba na boca que nem você, camara Cê bate o samba na boca que nem você, camara